E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta no fim de semana de uma nova onda de calor na região, que deve durar pelo menos até quarta-feira. O sol brilha com força total. As temperaturas passam da casa dos 30 graus. Depois das ondas de calor do verão, a população tem que se acostumar também com as ondas de calor do outono. Teve que a gente tem que tomar banho toda hora, que o calor estava demais, pelo amor de Deus, viu? Ah, insuportável, né? Chupando um sorvetinho para refrescar. É, tomamos bastante água. A água tem que tomar bastante. O dia que eu esqueço de tomar água, eu passo mal. Nós estamos pagando o preço por aquilo que nós estamos fazendo. A culpa não é da natureza, a culpa é nossa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre as altas temperaturas para algumas regiões do país, entre elas o oeste e o noroeste paulista. Segundo o Inmete, as temperaturas seguem altas até a quarta-feira e os termômetros devem registrar até 5 graus acima da média. Especialistas explicam que o interior paulista está em uma área de alta pressão, o que impede a chegada das frentes frias, deixando o ar seco e quente. A região oeste, abrangendo, por exemplo, o Dente, a Aracatuba, nós devemos sentir esse calor, mas não devemos ter recorde de temperatura, pois estamos próximos da região sul, onde está tendo a influência de frentes frias com chuvas. Isso aí acaba amenizando. A região de São José do Rio Preto, a região norte do estado, deverá sentir um pouco mais. Aí deverá estar bem próximo ao recorde das temperaturas históricas de calor. É, e além do calorão, a gente também está sofrendo, enfrentando clima seco com baixa umidade do ar, e por isso é importante tomar muita água para evitar a desidratação.